É um prazer estar aqui para poder falar de algo que é um evento cultural e totalmente gratuito para Rio Claro. Além de proporcionar cultura, a gente proporciona entretenimento de graça para a população. Rafael, como é que surgiu o Carnafolia? Então, ele é composto por cinco organizadores, são membros de escolas de sambas diferentes, então são pessoas que são apaixonadas por carnaval mesmo, né? Surgiu numa conversa, vamos fazer um bloco, vamos, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e chegou na proporção que chegou. A princípio seria um carro de som, seria uma coisa diminuída, seria, vamos, primeiro ano, vamos colocar um DJ. Acabou que a gente fechou em três DJs, uma cantora de Piracicaba, em seis horas de trio elétrico, numa proporção que nem a gente esperava. Então, a gente montou uma praça de alimentação no local, vai ter toda uma estrutura, dez banheiros químicos, enfim. E a gente não esperava que ia chegar nessa proporção. Começou com uma ideia, uma conversa e foi crescendo, crescendo, crescendo e amanhã a gente vai ver o resultado lá na passarela do samba. É um bloco totalmente livre, é um bloco que as pessoas podem ter liberdade de ir como quer, querem fantasiado, pode, querem com uma frase na camiseta, pode. A gente não tem abadá, é um evento totalmente gratuito para a população poder curtir e aproveitar, já que Rio Claro sofre hoje com a falta dos desfiles, né? E os blocos têm sido uma tendência. Antes a gente só via bloco no Rio de Janeiro, em Salvador. Hoje São Paulo já se adaptou aos blocos, está sendo inclusive já o maior carnaval de bloco, já batendo até no próprio Rio de Janeiro. E as cidades do interior também têm aderido a essa moda, né? E Rio Claro não poderia ser diferente, a gente também vai aderir. É o primeiro ano do bloco, a gente começa com três atrações, depois tem um show. E para o ano que vem a gente já pretende crescer com um trio muito maior, com muito mais atrações. E já estamos pensando numa estrutura já para o carnaval que vem já. A gente vai estar se reunindo a princípio, ali próximo ao Paulistão, na frente da pista de motonbike. Vai ter a concentração principal ali, onde vai contar com o nosso bar oficial do evento, onde vai ter a praça de alimentação, os banheiros químicos concentrados ali. Então a partir das três horas da tarde a gente começa a iniciação da concentração ali. E depois a gente caminha na passarela do samba até o final, com todo mundo seguindo o trio elétrico, o bloco, até o final lá próximo ao Poço do Palito, retorna, volta com o trio elétrico, retorna e permanece ali até as vinte e uma da tarde. Então lá em torno das quatro e meia, cinco horas a gente sai com o trio até o final da passarela e retorna depois com o show da cantora Kaline Volpato, diretamente de Iperacicaba. Serão aproximadamente seis horas. Seis horas de festa, trio elétrico. É importante também lembrar que a gente não vai interditar a via, o trânsito ali vai fluir normal, não vai ter problema em relação a isso. Em relação ao Fulhão, a gente já está avisando, a gente já tem conscientizado as pessoas nas nossas redes sociais, em relação a... vai poder levar cooler, né? Também é importante lembrar isso, as pessoas, além de ter um bar oficial no evento, as pessoas podem levar suas bebidas. É liberado, quem quiser levar sua bebida pode. É liberado. Então a gente já... é... melhor optar por uma latinha do que uma garrafa de vidro, lixo no lixo, para permanecer o local limpo. A gente vai ter a cooperativa lá com a gente para catar também toda a reciclagem, a gente convidou a cooperativa. Mas é muito importante também enfatizar essas coisas. Mas o que gera muita preocupação no pessoal é interditar trânsito. Então em relação a isso, eles podem ficar tranquilos que não vai interditar trânsito. E é um evento para todas as idades? Para todas as idades. Vai ter música desde Marchinha das Antigas, Sambas e Enredos, Brasilidades, Axé, Funk. Vai ter música para todos os gostos, é para todos os estilos do bloco. Então só recapitulando, a partir de que horas? A partir das 3 da tarde, na Passarela do Samba, concentração ali próximo ao Mercado Paulistão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho